Agora já estamos de volta, né? Vamos aí conhecer um pouquinho mais no Espaço de Beleza aqui de Itajaí, que é o VA, Salão de Estética e Salão de Beleza, que fica localizado na 7 de setembro. Hoje eu tenho o prazer de conversar com a Andressa Marcos, que é a proprietária do salão. É isso, Andressa? Sim. Tudo bom? Seja bem-vinda. Obrigada. Fala um pouquinho pra gente desse espaço. A gente tem ouvido falar tão bem. Ai, que bom. É um espaço que fica ali na 7 de setembro. Bem próximo ao Fundos do Pronto Socorro do Marieta. E a gente... E a gente é a garagem do coletivo ali, isso? Quase em frente, isso. Então, a gente está há um ano e meio ali, né? Trabalhando, eu juntamente com a minha irmã, cabeleireira Vanessa, com uma equipe bem bacana também. Até quero mandar um beijo pro pessoal, o Timóteo, a Michelle, todos que trabalham conosco. E a gente está bem contente. Que bom. E tu é mãe? Ainda não. Ainda não. Ah, então tá. Eu ia perguntar um pouquinho, aproveitar e perguntar como é que era a Andressa, a mãe. Mas então tá bom. Deixa eu te perguntar. Mas assim, a gente está sabendo que vocês fizeram uma parceria aqui com a televisão, né? A gente tem uma parceria aqui. O pessoal ainda pode participar, não pode, Andressa? Com certeza. Ó, o pessoal de casa ainda pode participar, né? Pela internet, pelo nosso site, tvmca.com.br, pelo Facebook também. Acho que dá pra compartilhar. Entra lá que lá tá explicando tudo certinho. pra concorrer a um dia de spa, no espaço da Andressa, pra sua mamãe. Bem legal. Você que tá aí acompanhando ainda pode participar. E hoje ainda temos o sorteio de dois brindes aqui. E também da cesta de flores, da Ramos e Flores, que acabou de chegar. Já eu olhei aqui porque tava antes aqui atrás com o Gustavo, mas agora tá lá na cozinha. Mas depois a gente mostra pra vocês, vai fazer o sorteio. Mas eu quero falar um pouquinho mais sobre o espaço. O que vocês têm hoje no VA? Nós temos a área de estética, né? Onde a gente oferece os aparelhos. Nós estamos com os tratamentos faciais, corporais. A gente também tá disponibilizando vários aparelhos, como o Hert, que é uma alta frequência, em dermo, avatar. Todos os tratamentos de peelings, agora pro inverno, que é bem bacana, né? Pra quem tá querendo fazer uns tratamentos faciais. Estamos com vários profissionais bacanas, uma fisioterapeuta, a Thaís. Olha, tem tudo lá. Tudo. E no salão a gente trabalha também com vários tratamentos, reconstrução, luzes. Legal. Bem bacana. Nossa, e o espaço ali é muito lindo. Eu conheci anteriormente, quando era com outra... Proprietária. Proprietária, né? Mas o espaço é lindo. Eu fiz o meu dia da noiva ali, quando eu casei há dois anos e meio atrás. Eu passei o dia ali, foi muito lindo. O espaço tinha recém sido feita aquela parte de trás ali, que eu não sei como é que tá agora, que eu não tive mais oportunidade de ver. E vai ser ali o spa, né? Vai ser ali mesmo. Ah, olha que legal. Gente, eu fiz o meu dia da noiva ali, foi muito especial, é muito lindo o espaço. Ai, que bom. Vocês estão de parabéns. Parabéns mesmo, sim. E o local ali é um local de fácil acesso, né? Muito bom. Com estacionamento também, né? Com estacionamento, sim. Que é bem difícil estacionar aqui em Itajaí, ali a gente disponibiliza do estacionamento. Andressa, deixa o contato para quem tem casa, quem quiser conhecer o espaço de vocês. Para quem quiser conhecer, nós temos o telefone 4732465177 ou 33440534. Legal. Só entrar em contato, marcar o horário. Com certeza que ali vão encontrar todos os serviços na área da beleza. Gente, está aí uma boa dica para você que quer ficar bonita. Ainda dá tempo se alguém de casa quiser levar a mãe para se arrumar para domingo? Com certeza. Hoje, amanhã, ainda tem horário? Com certeza. Encaixa? Promete? Com certeza. Então, gente, se você que está aí acompanhando, quer um espaço legal para levar a sua mãe, hoje ou amanhã ainda, para deixar ela aí, ó, lindona para o domingo, para o dia especial, para sair para almoçar fora, liga nesse telefone que a Andressa passou, entra em contato com ela e marca lá um horário para você conhecer e fazer um dia especial para a sua mãe. Obrigada, Andressa. De bom sucesso sempre. Obrigada. A gente vai para um rápido intervalo, mas eu volto rapidinho. Não saia daí. L-U-V Madonna Y-O-U You wanna? Keep trying, don't give up, it's if you want it bad.